Fala aí meus amigos, sou o Flávio Kitabase do canal Desfazem Quem Não Paga, a dica de hoje é bem legal, mas eu tô pedindo pra vocês, já ajuda aí no nosso canal, compartilha, se inscreva, a gente faz isso aqui com muito carinho pra vocês, tá? A dica de hoje vai fazer você economizar, você renovar sua casa, então a gente vai fazer o passo a passo e quero te avisar o seguinte, nós não somos profissionais, mas a gente já tem efetuado esse serviço e tem dado certo, tá? Então o que a gente vai falar aqui é o que a gente tem feito e tá tudo legal, tá bom? Eu vou ensinar a vocês a fazer uma argamassa barata pra você tá colocando esse piso sobre piso, se você tiver condição de comprar uma argamassa piso sobre piso, você vai lá e compra, show de bola, não tem problema? Se você não tiver condição, você vai ter aí embaixo no videozinho aí o link de como você fazer uma argamassa caseira e vai tá colocando seu piso sobre piso, isso aí é bem polêmico, mas se você for lembrar as casas de 30 anos atrás, onde as pessoas faziam isso no cimento e não tinha problema, então essa argamassa que eu vou ensinar a vocês pode fazer sem medo, tá? Aqui embaixo nós temos um piso velho, então daria muito trabalho se você quebrasse esse piso todo, né? Ia dar uma dor de cabeça, né? E o melhor disso tudo é o que que é? Você pode fazer esse assentamento em um piso, né? Que já tá velho, mas já tá nivelado e você ainda não vai precisar pagar ninguém pra fazer, né? Porque essa técnica é muito fácil. Então a gente vai ensinar aí, né? Acompanha a gente no canal aí no vídeo, a gente tá lá no Facebook e a gente vai fazer tudo certinho, tá? Vou mostrar todo o passo a passo pra que você renove sua casa aí gastando pouco, tá bom? E de uma maneira simples e fácil. Valeu! Limpa o local, tá? Tira o resíduo de poeira, dá pra deixar secinho. Vai pegar um barbante, uma linha de nalho, isso custa R$2,00, né? Na matéria de construção e pode ser um barbante, tá? Você vai botar aqui no primeiro piso e você vai alinhar aqui, ó, com o último piso. Alinhou com o último piso, o que que você vai fazer? Vai preenchendo os espaços pra ver se vai bater certinho, tá vendo? Tá tudo certinho, então aqui tá legal. O que que eu vou fazer agora? Se você tiver que fazer um recorte, se sua barbante estiver, né, desalinhada, não se esqueça disso. A cabeça aqui tem que tá retinha, alinhadinha, porque, né, o corte, de repente, o corte diagonal ali, né, tirar alguns graus, vai ter que ser no canto, ok? Isso é padrão. Então é isso, já volto daqui a pouco e vamos à obra! Meus amigos, ó, essa parte aqui, cafezinho com o leite. Colocou a massa, espalhou com a colher, né, existe várias técnicas aí pra você tá fazendo, né, argamassa, né, mas nunca, né, essa aqui assim, porque dá muita entrada de ar, tá? Então você pode fazer, né, você espalha bem, ó, tá vendo? Espalha bem. Não, não deixa aonde vai pegar o piso sem massa, tá? Perceba que as linhas estão bem altas, isso é muito importante, tá? Essa desempenadeira, gente, é de 10 milímetros, mas geralmente você compra de 8. Por que eu gosto da de 10? Porque você tem uma linha maior, então a possibilidade da ar é, pô, zero. Então, se você quiser fazer assim também, né, por mais que você vem gastando, é mais um pouquinho de massa, mas acho que vale a pena, ó. Estincou, posição da desempenadeira, 45 graus, não tem como errar. Ó, vou fazer pra lá, tá? Ó, 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 ok? Pra quem não conhece, isso aqui é um nivelador, ó, isso aqui é muito bom de você usar, por quê? Eu não vou usar porque, como aqui meu piso tá certinho, né, mas se você tiver um piso e estiver na dúvida, isso aqui, né, é um nivelador muito bom, você coloca, né, num piso e vem com esse modelo aqui, aperta tua mão, ó, e ele imprensa um piso no outro, fica alinhadinho. Quem quiser usar, não é caro, pra você que tá começando, vale a pena usar, tá? Mas como a gente já tá fazendo bastante tempo, então é isso aqui. Esse aqui é o espaçador, pra quê que é isso? Pra fazer a medida do rejunte. Então é 4 milímetros, tá? Mas a gente vai aproximar o máximo que a gente puder pra ficar uma coisa legal, tá bom? Esticou a massa, como é que eu faço agora a frase? Vem aqui, ó, coloca o piso, ó, deixa mais ou menos um dedo, ó, soltou, aperta e dá uma empurradinha, ó. Aqui eu tenho, né, o espaçadorzinho aqui, ó, 2 milímetros, ó, encostei, encostei, alinhadinho com a linha, ok? Finalizou. Vem aqui, ó, apertadinho. Se você tiver um martelinho de borracha, que tava aqui nesse momento, mas eu não estou achando, que ela estava brincando, aqui, ó, aqui, ó, vem aqui, ó, 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 tá vendo? Ó. Percebeu que tinha um barulhinho de oco? Aí, ó, ó, já sumiu. Então tem que fazer isso, tá? Dá uma batidinha, sentiu o barulhinho, imprensa, dá uma mexidinha e é isso aí. A gente vai finalizar, é uma técnica muito fácil, até porque você já tem um piso aí que tá alinhado, né? Então fica muito fácil, tá bom? É, quanto menos você gastar, esse é o objetivo do canal, tá? E a gente vai fazer aí no finalzinho, a gente vai mostrar pra vocês e rejuntar, a gente vai ensinar também. Fica na paz aí, que se faz o que não paga, daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, é isso aí, terminei o piso, ó. Primeiramente, agradecer a Deus aí, né, por tudo, pela minha família que me apoiou, minhas filhas que me ajudaram, minha esposa. E vamos que vamos, tá? Não lavei não, mas já vou mostrar pra vocês aqui pra finalizar o vídeo, ó. Então, gente, ficou perfeito. Não tem como errar, porque você tá colocando piso sobre piso, então nesse vídeo, né, no nosso canal você vai aprender a fazer argamassa. É, você vai aprender a rejuntar, vai aprender a fazer esse piso aí, muito fácil. Né, você vai economizar bastante, né, pesquisa bastante aí sobre pisos, onde você mora, porque esse piso a gente comprou barato, porque era uma ponta de estoque. Então, como nós compramos aqui, né, 12 metros quadrados, geralmente tem em loja aí, rodapé, gente, é muito importante isso aqui, ó. Rodapé, você pode colocar de 7 a 12 centímetros, nós optamos por 11 centímetros pra ficar bem legal, né, ficou bem realçado. Então, fica também de acordo com o que você gosta, tá? E é isso aí, vou lavar pra dar um brilho aí, né, ele tá com poeira, mas você vê que é assim mesmo, tem bastante brilho, terminamos. Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó, pra que vocês entendam, ó. Eu fiz argamassa, né, que tá aí no nosso canal, caseira, ó, ó, tô batendo com a vassoura, ó, 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 só pra vocês terem noção, que não tem nada oco. Então, pode fazer sem medo de errar, é um piso muito bom, né, também a argamassa fica muito boa, a gente tá usando aí já há bastante tempo aí, na nossa casa, e graças a Deus até hoje nunca deu problema, algumas pessoas compram até argamassa pronta aí, e de piso sobre piso, e tem dor de cabeça. E a gente tem feito essa argamassa aí que sai muito mais barato, por menos da metade do preço, e tem dado certo, tá? Então é isso aí, não se esqueça da colocação, né, eu ensino aí no passo a passo, então a colocação é muito importante pra que fique assim bem fixo. Então, valeu, gente, Deus abençoe vocês, entra no nosso canal aí, né, compartilha, não se esqueça de se inscrever, e é isso aí, ó. O serviço sim, que ia ser bastante caro, e a gente conseguiu aí fazer uma coisa legal, ficou bonito e barato. Fica na paz, Deus abençoe. Fica na paz, Deus abençoe.